Boa dia! Hoje vamos para Bruxelas, vamos fazer uma surpresa a um amigo nosso, ao Claudio. Ele está lá com a namorada e um amigo, aparentemente não está à espera e só espero que ele fique muito contente quando nos vir logo à noite no restaurante. Entretanto, já fiz a mala, já limpei a casa e agora vou tratar mais umas coisas para depois nos formos a caminho de carro. Enquanto estou à espera que o Ricardo saia, decidi... Vamos para dizer-vos duas coisas. Nós decidimos começar a filmar a reação das pessoas, a provar doces típicos da Holanda, não doces em específico, neste caso nós queremos mesmo haver uma reação mais intensa e eles têm muita mania de comer uma coisa que é drop. Drop, por norma, são umas gomas pretas ou castanhas, depende, que são salgadas. Também há umas doces, mas eles também gostam muito das salgadas, que é isto ou isto. Estas duas são salgadas e o outro é salgado e salmiak. Eles não sabem o que é salmiak, não sei explicar, mas há uns chupas que são doces por fora e depois têm tipo uma cena salgada por dentro. Não sei explicar, é horrível. E nós queremos filmar a reação dos nossos amigos e família quando provarem isto. Mas acho que não seria justo se nós não provássemos também. Portanto, quando o Ricardo chegar, a minha intenção é que nós provemos também. Ai meu Deus. Que melhor. Mas eu já sei que não gosto, porque eu já atrevei. Não é bom. Queijo. Só o cheiro disto? É que até cheira mal. Mas este não cheira mal. Eu já recebi a reação. É triste. É triste. Não é bom. Mas não é triste. É triste. É mau? É mau. Não, este é pior. Mas não sei que é pior. Muito bom. Os holandeses gostam-te mesmo muito boas. A próxima febre é este. Prost. Eu acho que o salmiak é menos mau. Quer dizer, o salmiak é fantástico. Não é mais pacífico. É horrível. A Vera quis comprar dois pacotes. Agora temos que os comer. Não, eu adoro. Gostam destas coisas. Gostam destas coisas? Gostam destas coisas agora? Não, eu gosto de comer. Tudo pelo vlog. Ué. Tens que ir para a camera então. Se não dá. Está bom. Tens que ir para a camera. Mas eu estou quase tudo. Tô bom. Deixemos o bovias. Tens que ir para a casa. Já chegamos a Bruxias, acabamos de assinar o carro. E agora vamos posar as coisas no apartamento e depois vamos jantar onde faremos a surpresa! Estamos à chaveira do Claudio, no restaurante. E pronto, e é isso. Olá! Como é que é? O que é que vocês estão aqui fazendo? Os migueis vão provar agora... Drop! Zalt & Salmiak. Já estou confuso. Zalt & Salmiak. Podem provar. Podemos sim. E queremos saber opiniões. Porção! Isto não é suposto ser doce. Tenho que comer até o fundo. Até o fim. Qual é o intuito de comer isto? Está. É saber a vossa graça. Esperemos aqueles remédios para a tosse do Dr. Não sei das quantas. mais com sal por cima. Mas com sal por cima. E eles gostam mesmo disso. Eu já comi pior, mas... Ah! Não. A pate de foda é que é pior. Não. De todo que não. Estou horrível. Isto são pate de fumas pretas que eu te falei, pá. Isto é horrível. E eu odeio isto. Isto é pate de foda. Eu pensei que ia ter cannabis hoje. Estou para de comer uma strocófoba. Ah, está bom. Podemos só passar para a strocófoba? Não. A parte de baixo, caramei, caramei alemão. A parte de baixo como? A parte de cima. Ah, a parte dos holandeses. É só algarve? Hum! Isto é que uma coisa boa. Ah! Ah!